Se tá quente aqui em BH, hein, Renato? Você imagina em Valadares. Gente, o policial, a polícia foi chamada lá em Valadares pra registrar uma tentativa, na verdade não foi tentativa, né? Foi uma agressão mesmo a um idoso. Um homem com um cachorro, tava na porta do banco, intimidando e agredindo um idoso, Renato. Dá uma olhada na imagem. Que isso, rapaz? O que é isso ali? Olha o tamanho do dogão, filho. Aí vai pegando um idoso ali no laço. Ah, não. No pé, pau, jogou ele no meio da rua. Ah, não. Aí não pode, né, Tiago? Não pode. Que absurdo. Você sabe o que que motivou isso? O que que... Renato, esse cara aí... Pera aí, deixa eu ouvir. Ele fala na cara dura. É, né? Olha lá, rapaz. Ele paga 50, 60 mil reais. Escuta, escuta, escuta. Vagabundo aí, que tá roubando os outros, porque você não faz nada. Todo dia faz a mesma coisa. Sabe o que que foi isso, Tiago? Volta de novo e vamos ouvir o que ele fala. Eu não ouvi o que ele falou. Quero ouvir o que ele fala pra ouvir o argumento dele. Se é que tem argumento, abatei idoso, hein, covardão. Ou o dogão daquele lá, rapaz. Covarde. Não, mas o que você está doido? Não, Deus não, velho. Os caras todo dia ficam roubando os outros aqui, ó. Os outros que vêm da roça aqui, ó. Mesmo assim, velho. 50 reais. Não, 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 não. 50 reais todo dia. Sabe o que que ele estaria fazendo, Tiago? O que é que ele está fazendo, Tadinho, do velhinho? O homem de amarelo, né? Ah. Estaria vendendo o lugar na fila. Na fila do banco? Do banco. Não pode também. Mas não justifica. É porque o povo vem da roça, Renato, e fica na fila do banco. E aí ele pegou o cachorrão e ficou lá ameaçando todo mundo e bateu no velho. Mas você viu que o cachorro mesmo é o mais tranquilo da história, né, Tiago? Gente. O cachorro mesmo está tranquilinho. É, o cachorro está de boa. A polícia, gente, conduziu o idoso. O idoso não registrou a queixa pela violência. Mas aqui, se você sabe o que o cara está fazendo, você chama a polícia, viu, filhão? No banco o herói, não? Ainda mais com o idoso. No banco o herói, não? Se ele estava certo ou errado, Renato, no banco o herói, não. E parece no boletim de ocorrência que ele estava, ó, mamado e ainda tem problema de cabeça. Por mais que o idoso está errado, porque eu acho sacanagem vender o lugar na fila. Eu acho isso aí sacanagem. Mas não justifica a violência, né? Chama a polícia, a segurança do banco, né, Renato? Ainda mais um homem forte desse tamanho. O tamanho do caboclo, filho, contra um senhorzinho, é covardia, né? Renato, olha só. E ele levou o dogão para assustar o dogão, quase que está pedindo para parar com isso aí, né? O dogão está todo calmo. E o senhor quase bate a cabeça no meio-fim, Renato, olha aí, ó. Imagina aí, ó o perigo. Olha lá. E se quebra ali a bacia e alguma coisa, né? Covarde, hein? Não, não é o caminho, gente. Certas coisas, se você está vendo uma coisa errada, se você está vendo uma coisa errada, chama a polícia, denuncia, não parte para a ignorância não, gente, que aí você perde o seu direito. Exatamente. Você que está certo perde o seu direito. Renato Rios Neto.